Um dos predadores mais ativos dos lagos, que se distingue por sua alta velocidade. Tem uma armadura muito forte e um apetite incrível. Tudo que é comestível é instantaneamente despedaçado por esses caras. E as criaturas maiores e mais desenvolvidas que eles, geralmente acabam em sua mesa. Oba meu povo! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar do besouro nadador, um dos predadores mais formidáveis que existe. Já nos ajuda a galera deixando o like e se inscrevendo no canal, hein? Sem muita demora, bora começar. Existe cerca de 4 mil dessas espécies e são encontradas em quase todos os continentes. Pode atingir até 4 centímetros de comprimento. Esses insetos são encontrados em qualquer reservatório com água parada. Desde lagos e pântanos até poças de chuva. Tem pernas traseiras largas, cobertas de pelos. Tem um corpo aerodinâmico e completamente liso. Ele se torna um dos insetos subaquáticos mais ágeis que existe. Eles não têm uma visão muito boa, mas suas antenas são muito sensíveis. O besouro caminha incansavelmente nas lagoas e, sem hesitação, pega tudo que parece ser comestível. Isso inclui ovos de peixes e sapos, larvas de libélula e até pequenos peixes que, caindo em suas patas, são instantaneamente cortados em pequenos pedaços. Ao contrário da maioria dos predadores que preferem pacificar seu troféu primeiro, O besouro nadador tem regras bastante diferentes. Segurando o alvo com suas patas dianteiras, ele calmamente come seu almoço, arrancando pedaços da vítima que muitas vezes ainda está viva. Não apenas os pequenos tritões são visados, mas também caçadores muito ágeis, como os sapos. A armadilha é mortal e eficaz contra anfíbios, cuja carne não tem defesa contra ataques de presas bastante afiadas. Os girinos, que não são conhecidos por sua alta velocidade, tornam-se presas muito mais acessíveis. E no auge do verão, os reservatórios d'água estão repletos deles, de modo que os futuros sapos caiam um após o outro, na presa do besouro. Os insetos caídos também não permanecem na superfície da água. O besouro capta as vibrações e emerge apressado, envolvendo a vítima em seu abraço predatório. Como outros animais, o besouro respira o ar atmosférico. De vez em quando, ele é obrigado a subir à superfície para renovar seu tanque de oxigênio, que fica localizado na cavidade sobre as asas, de onde o precioso gás é transportado pelo corpo por uma rede de traqueias. Esses predadores subaquáticos também comem carniça. Em seu amor pela carne, eles podem ser comparados com as piranhas. Apesar de seu tamanho, os besouros nadadores dificilmente podem ser considerados presas fáceis. Nem todo predador tem uma casca dura e quitinosa. Além disso, o arsenal é completado por glândulas venenosas, que em caso de perigo, soltam um líquido que pode estragar o apetite de até o peixe mais faminto. Portanto, mesmo quando engolido, o besouro instantaneamente volta. Mas a proteção do besouro é ineficaz contra grandes animais. Mas muitas vezes, em pequenos lagos, está no topo da cadeia alimentar. Como é típico dos besouros, o nadador anda bem no chão e voa hábilmente, mas usa as asas apenas em último recurso, geralmente para viajar para um lago d'água mais adequado. Todas as fases de desenvolvimento do besouro, com exceção da sua pulpa, ocorrem no lago e os instintos predatórios despertam no inseto muito antes de se tornar um besouro. As larvas do besouro são significativamente inferiores em velocidade, então são forçadas a emboscar. Muitas vezes, os insetos escolhem presa muito maiores que eles, mas peixes ágeis raramente caem em uma armadilha, então os girinos se tornam um lanche muito mais fácil. Tendo pegado a presa em suas enormes mandíbulas em forma de foice, a larva abombeia com enzimas digestivas, que transformam o interior da vítima em uma massa nutritiva homogênea. As presas não abrem até que o predador esteja saciado, ou até que a vítima esteja completamente exausta. Por seus hábitos na América, essas criaturas foram apelidadas de tigres d'água. No entanto, com a falta de comida, as larvas comem uns aos outros. Em um reservatório apertado, não há lugar para os fracos. À medida que envelhecem, a larva sai do lago, e com a ajuda das mesmas presas, cava um buraco para se transformar em crisálida, e após alguns dias ou semanas, dependendo da espécie, sai do abrigo no seu estágio final, um besouro, que a princípio não se parece com sua espécie, mas depois de alguns dias, fica com a cor original. A expectativa de vida da maioria dos besouros não passa de um ano, mas os maiores besouros podem viver até quatro anos. No inverno, o metabolismo desse inseto é reduzido ao mínimo, mas mesmo sob a camada de gelo, eles reabastecem com sucesso seus suprimentos de oxigênio. Com a reprodução em massa, esses insetos podem causar danos significativos às pisciculturas, mas, ao mesmo tempo, algumas espécies de besouros se especializam em comer larvas e pulpas de mosquitos, incluindo vetores da malária. Em geral, os representantes da família estão firmemente enraizados em seu habitat, e devido à habilidade de caça desenvolvida e proteção avançada, a população desses insetos é mais do que segura. Se você assistiu até o fim, significa que você gostou. Não me diga! Então já nos dá essa moral deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos ajude a melhorar cada dia a mais. Fala pra gente aí nos comentários o que você achou do vídeo e qual foi o seu favorito, beleza? Ah, e não esqueça de ativar o sininho, hein? Para você ficar sabendo assim que sair vídeo novo no canal, beleza? Então, um beijo do Gaspar para vocês e tchau!